Hoje é passar para vocês algumas dicas de AutoCAD, para vocês trabalharem com o TCC de vocês. Então, as dicas que eu vou passar aqui podem servir ou não para vocês, vai depender do caso de cada um. Então, hoje eu vou focar mais na parte de topografia e na parte da organização do desenho. Então, vamos lá. Eu tenho o meu AutoCAD aberto aqui. Então, o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Quando você abre o AutoCAD, se vocês observarem aqui embaixo, no tipo do arquivo, tem um arquivo chamado template. Está vendo aqui? Drawing template. O que quer dizer o template? O template é um modelo de arquivo. É a sua base. Então, o que vai ter nesse template? Já vai ter tudo configurado para facilitar o desenho, o projeto que você vai começar. Então, por exemplo, um template, o que ele vai ter já dentro dele? Ele vai ter lá já configurado os estilos de texto, os estilos de cota, os layers, os blocos, o padrão de impressão, a folha, a folha com carimbo da empresa ou da escola. Enfim, é uma padronização para você desenhar de forma correta. Então, o que eu vou apresentar aqui para vocês é um padrãozinho que eu criei aqui ao longo do tempo, dando as aulas, e aí eu sempre passo para os meus alunos para vocês. Então, aqui. Vamos ver aqui. Espera aí. Cadê que escola? Aqui. Deixa eu descompactar esse arquivo. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui agora. Esse arquivo está aqui zipado, tá? Então, eu vou postar aqui agora como anexo, aqui no chat, tá? Eu vou postar aqui o arquivo, o template, tá? Aí eu vou compartilhar com vocês o que tem dentro dele. Ó, se eu abrir aqui o template, ó, o que eu vou ter, tá vendo? Eu vou ter um arquivo DWG, que é o template, um modelinho, e aqui eu tenho um arquivo de impressão, de configuração de impressão. Já vou explicar como funciona, tá? Então, eu vou estar compartilhando esses dois arquivos com vocês, tá? Está zipado, tá? Ele está em formato zip. Depois vocês usem no projeto de vocês, tá? Vou colocar como material de aula. Então, vamos lá. Eu vou abrir esse arquivo. Como é que ele funciona, tá? Ó, já anexei, tá? Aqui, depois vocês baixem ele. Então, como é que funciona esse arquivo? Eu vou abrir ele aqui, tá? Ele está em arquivo DWG. E ele está como leitura, tá? É proposital, para vocês não salvarem em cima. Ele é um arquivo que já está limpo, configurado. Então, qual a ideia? Sempre quando vocês começarem um arquivo do zero, um projeto do zero, vocês abram esse arquivo aqui e salva com o nome do seu projeto, tá? Porque aí fica mais fácil, tá bom? Então, eu vou explicar para vocês o que tem esse template, tá? Então, vamos lá. Vamos, tá meio lento. Então, ó, o que esse arquivo tem, né? Esse arquivo vai ter os padrões de texto. Primeira coisa, os padrões de texto de acordo com a escala, tá? Então, vocês podem ver aqui que tem uma escadinha, tá vendo aqui? Tem uma escadinha, né? Com vários elementos. Eles se repetem, tá? Por que essa escadinha aqui? É porque cada conjunto, cada pacote, isso daqui, é referente a uma escala, né? Então, a gente tem desde a escala 1 para 1.000, que geralmente é a escala da planta de localização, né? De mapa, planta de mapa, escala de mapa. E aí você vai ter as escalas menores, né? Quer dizer, as escalas maiores, né? Quanto menor a escala, maior o zoom dela, né? Então, você tem aqui, ó, a escala 1 para 750, 1 para 500, 1 para 300, tá vendo? Aí a gente chega na escala de arquitetura, né? 1 para 200, 1 para 150, 1 para 125, 1 para 100, 1 para 75, né? Aqui são as escalas mais, até 1 para 100, mais ou menos, são as escalas mais comuns para arquitetura. Então, vocês vão trabalhar nesse range aqui, ó, nesse intervalo aqui, ó. Então, como é que funciona? Quando vocês forem trabalhar, vocês vão escolher a escala. Por exemplo, eu vou fazer meu projeto na escala 1 para 50. Beleza, o que eu tenho disponível aqui? O que esse pacote me oferece? Ele oferece o título do desenho, por exemplo, planta, corte, né? Já está aqui. Você tem aqui os textos das áreas dos ambientes, né? Dos cômodos, tipo sala, quarto, né? Texto de chamada, quando você vai colocar, por exemplo, a indicação do tamanho da porta, ou do tamanho da janela, ou uma nota técnica, você usa o textinho amarelinho, né? Aí eu vou ter o quê? As linhas de corte, está vendo aqui, ó, linha de corte A, linha de corte B. Vou ter a vista, né, para você marcar a elevação, a vista 1, né, aqui. E aqui nós vamos ter o quê? Nós vamos ter os níveis, né, ó, cota, né? Quando eu falo cota, é a cota referente ao nível, tá, pessoal? Então, a cota referente à planta, né, quanto que é a cota à planta, simbologia de planta, e aqui simbologia de corte, né? E aqui nós temos a, quando é no espelho da escada, tá vendo? E além disso, a gente tem também o quê? Nós temos as cotas, né, que é cota de dimensão. Então, eu tenho cota externa com linha de chamada, e eu tenho a cota interna somente ao texto, tá? Então, ó, se vocês observarem, cada elemento está numa cor, né, ó, está numa cor amarelo, vermelho, por quê? Porque eu quis? Não, porque tem um padrão a ser seguido, já vou explicar para vocês. E além, então, desse pacote, a gente já tem o quê configurado aqui, ó? Olha que legal, ó, se você vier aqui no layer, ó, né, olha que interessante, ó, você já tem o quê? Os layers criados do projeto, tá vendo? Então, sempre vai começar com arco, né, que é a arquitetura, e aí você vai ter aqui, por exemplo, a cabo de acampamento, CTA de cota, EXO de eixo, folha 1, folha 5, legenda, simbologia, quer ver, ó, de alvenaria, ó, você vai ter aqui, ó, arco e alve, né, alve de alvenaria. Então, você vai ter alvenaria a construir, que é laranja, tá vendo? Alvenaria a construir, alvenaria a demolir, né, quem vai ter um projeto que precisa demolir a casa, uma parte da construção, você vai colocar nesse layer aqui, alvenaria de achura, achura escura, né, 250 é a cor, 253 é a cor clara, aí você tem alvenaria baixa, alta e baixa, são aqui alvenarias existentes, né, quando você tem uma construção existente. Aí aqui, ó, cobertura, aí vai embora, né, você vai ter aqui as as camadas para cada elemento construtivo, né, e também você vai ter o quê, ó, você vai ter o IPR, tá vendo aqui, ó, E de elétrica e o I, ó, de instalação predial, tá? Mas você me fala, beleza, professor, mas como é que eu entendo essa essa codificação, esse código, ó, você vai vir aqui, ó, ó, tá vendo aqui, ó, bem pequenininho aqui, ó, tem aqui, ó, a lista, a tabela de layer, tá vendo aqui, ó, então, olha só, aqui é como tá o nome no layer, né, então, por exemplo, o que é o ARC ACAB? A indicação de acabamento, tá vendo? O que que é o ARC ANO? Anotações e assim por diante, tá vendo? Já tá na cor certinha, né, ó, tá vendo? E aqui, ó, aquela parte de IPR, né, são as instalações prediais, né, então você vai ter aqui, ó, azul clarinho, água fria, vermelho, esgoto, laranja elétrica, é, esse marronzinho claro aqui, é, telefonia, telecom, né, ANT, é, antena, cabeamento, é, TV, TV a cabo, é, desculpa, TV a cabo, e AGP, águas pluviais, água da chuva, né, então, aqui você tem as cores pra cada, pra cada elemento, né, e além disso, ó, o que que a gente vai ter também? Continuando aqui nos layers, né, nós vamos ter também, ó, o exemplo do layer, ou seja, se o layer é uma linha contínua ou tracejada, né, a maioria dos layers são, das camadas são linhas contínuas, mas, por exemplo, ó, a linha de projeção, né, ó, a linha de projeção é uma linha tracejada, tá vendo? Cobertura também, né, se a gente pegar aqui a cobertura, ó, a cobertura também tá como, tá como, tá como contínua, né, é que ele fica numa cor diferente, mas, enfim, a gente tem aqui a, as configurações de cor, tá, e além da configuração de cor, nós temos a espessura da pena, ou seja, a espessura da lapiseira, né, então, por exemplo, ó, o layer de acabamento é a espessura 02, tá vendo, ó, 02, aqui, ó, quarta coluna, ó, cota 0.1, que é a linha fina, né, ó, por exemplo, ó, a folha do desenho, ó, 0.6, né, uma folha bem grossa, tá vendo? Então, ó, aqui você vai ter as espessuras, tá vendo, ó, a espessura. E além disso, o que que você vai ter? Essa cor aqui que aparece, ó, é número, é referente à cor, né, por quê? No AutoCAD, não sei se eu já falei isso pra vocês, mas o CAD identifica como tudo, né, o CAD, todo, qualquer programa, identifica os elementos por cor, por número. Então, cada cor no AutoCAD tem uma cor, então, se você vier aqui e digitar color no AutoCAD, né, de cores, vai abrir a palheta de cor, né, e cada cor tem um número, por exemplo, ó, amarelo, que aqui, ó, 2, tá vendo, ó, então, vermelho sempre vai ser 1, amarelo 2, verde 3, ciano 4, azul 5, e o magenta, essa cor aqui, o rosa, a gente chama de magenta, cor 6, e assim por diante. E aqui, ó, você tem as cores específicas, por exemplo, laranja, ó, você vê aqui no index color, aqui, ó, laranja, cor 30, amarelo, cor 50, verde, 80, então, esse número aqui, ó, você vê aqui, ó, tá, no index color, é o número da cor, tá, é bom isso ficar claro. Por exemplo, ó, eu vou pegar aqui, quer ver, ó, uma cor diferente, ó, ó, quer ver, ó, quer ver, vamos tentar achar aqui alguma cor diferente. aqui, ó, por exemplo, ó, vegetação, tá vendo, é um verde escuro, ó, cor 93, ó, então, vem aqui, cor color, e aqui no color, digita cor, ó, 93, ó, ó, tá vendo aqui, ó, cor, ó, ele forçou a cor 93, então, cada layer tem uma cor, tá, só que, essa cor, ela é que a gente chama de, a gente costuma falar de falsa cor, por que falsa cor? Porque ela é a cor que você vê no CAD, na tela do computador. quando você imprime, talvez não saia essa cor na impressão, tá, por que? Geralmente os projetos são feitos em preto e branco, monocromático, por uma questão, dois motivos, a primeira questão é a economia, porque se você for numa gráfica e for imprimir colorido, é mais caro, e a segunda também pela poluição visual, desenhos preto e branco tendem, tendem a ter uma interpretação mais fácil, quem vê, consegue identificar mais facilmente, interpretar um desenho mais fácil, claro, uma cor ou outra é importante, só que você só vai usar cor, para destacar, aquele elemento, se você joga muita cor no desenho, o que acontece? O desenho fica poluído, então você tem dificuldade, para enxergar, tá, então em desenho técnico, como que você diferencia os elementos, basicamente, você vai diferenciar os elementos, por três, características, a primeira é a cor, a segunda é a espessura, da linha, e terceira é o tipo da linha, né, que no caso seria cor, color, linha, line, tipo da linha, line type, e a espessura, line weight, né, então, esses três elementos, você configura no layer, na camada, tá, então, aqui, ó, se eu abrir a camada de layer, aqui, ó, ó, então aqui, ó, aqui você vai ter, ó, cor, certo, line type, é o tipo da linha, o formato da linha, contínua quer dizer linha contínua, e o line weight quer dizer a espessura, tá vendo aqui, tem a espessura, tá, se você quiser ver a espessura na tela, você faz o seguinte, ó, aqui na barra de status, você vai ter aqui, ó, três linhasinhas aqui, tá vendo, que é o show, né, show line weight, show mostrar, se eu clicar, ele faz a diferenciação das linhas, tá, então, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, é, aqui era para mostrar a espessura, que às vezes não aparece, porque aí eu vou do meu computador, mas caso um de vocês não apareça, esse botão, vocês vão vir aqui, tá vendo, o botãozinho, o último botãozinho da direita, vai clicar, e aí, ó, você vai habilitar a line weight, tá vendo aqui, deixar habilitado o line weight, bom, então, e aí, voltando, né, por que a questão das cores, né, lembra que eu falei que as cores, que estão na tela, não saem necessariamente, a mesma cor na impressão, né, então, isso é chamado de configuração de pena, tá, é aqui que eu quero chegar, ou chamado de CTB, né, lembra que eu não mandei para você, para vocês o arquivinho, tinha dois arquivos, né, então, quer ver, vamos lá, eu mandei para vocês dois arquivos, tá vendo, eu mandei o template KK, né, que é o que, que é o template aqui, o arquivo DWG, e você vai ter o template CTB, né, o que é esse CTB? Esse CTB, é o arquivo de configuração de pena, o que que quer dizer isso? Esse arquivo aqui, CTB, ele vai informar para o AutoCAD o seguinte, como que eu quero imprimir meu desenho, tá, então, é, esse aqui, também é chamado de estilo de impressão, você vai imprimir preto e branco, em tons de cinza, tudo azul, então, o estilo de configuração, né, a configuração de pena, a gente chama de CTB, tá, ou arquivo de pena, se alguém falar para vocês assim, ah, é, manda o DWG para mim, só que faltou o arquivo de pena, o que que é o arquivo de pena? É o CTB, tá, que CTB é o formato do arquivo, tá, então, eu vou explicar isso aqui para vocês agora, como é que funciona, tá, então, olha só, o que quer dizer o CTB? O CTB vai dizer o seguinte, esse CTB, essa configuração, esse padrão aqui, especificamente, desse desenho, que tudo que é cor 1 no AutoCAD, tá vendo aqui, cor 1, é o vermelho, né, lembra, ó, AutoCAD, né, ó, vermelho é cor 1, né, pode ver aqui, tudo que está vermelho aqui, 1, tá vendo, ó, ó, vermelho, 2, amarelo, tá vendo, então, quer dizer o que, tudo que é cor vermelha no AutoCAD, vai ser impresso com uma linha de 0,1, e a cor do vermelho no CAD vai sair preto, tá vendo aqui, ó, vai sair preto, então, quer dizer o que, ó, todas as cores do 1 ao 10, ó, se vocês repararem, a cor do 1 ao 10 no AutoCAD, vai sair preto, tudo preto, só que, o que vai mudar? Vai mudar a espessura, tá vendo aqui, ó, é proposital, ó, cor 1, a impressão é a espessura 0,1, cor 2, espessura 0,2, cor 3, espessura 0,3, cor 4, 0,4, cor 5, 0,6, cor 6, 0,8, né, poderia colocar a cor 4, que é o, cor 4 é o ciano, poderia sair tudo 0,4, o 5, que é o azul, poderia sair 0,5, né, lapisina 0,5, a cor 6, que é o magenta, poderia sair também 0,6, mas, especificamente nesse padrão, né, tudo, que for do 1 ao 10, vai sair na cor preta, e só vai mudar a espessura, tá, então, é, isso que eu quis dizer, tá bom, e aqui, ó, você vai ter o que, é, outras configurações, tudo que é pena 20, né, o que é pena 20, vamos ver a cor 20, né, pena 20, ó, vamos ver a cor, cor 20, ó, é um vermelho alaranjado, tá vendo, então, o vermelho alaranjado, ele vai sair na própria cor dele, só que ele vai sair com uma espessura de 0,2, tá vendo, então, cor 40, tá, é um amarelo, é um, é um laranja amarelado, também vai sair, também vai sair laranja, e a cor 93, é um verde escuro, né, aquele verde lá que eu mostrei pra vocês, da vegetação, ó, tá vendo, então, essa cor aqui no CAD, sai dessa cor, e na impressão também, tá, então, essa é a ideia, tá bom, por que eu tô falando isso, ó, por que eu vou dar um exemplo do que ocorre nas empresas, né, a falta de cuidado, né, e isso vocês como técnicos, vocês têm que ter isso, isso, não pode, vocês não podem cometer esse erro, essa gaf, que é algo muito, muito feio, tá, então, olha só, eu vou abrir um projeto pra vocês, como exemplo, tá bom, só pra vocês, pra vocês entenderem, tá, então, aqui eu vou abrir, apartamento onde eu moro mesmo, aqui, então, pode ver, ó, o projeto, tá vendo aqui, né, ó, tá vendo aqui, ó, eu tenho a folha, ó, pode ver que, olha só como tá, esse projetinho é bem simples, ó, tá vendo, ele tem as paredes em laranja, as portas de janela em amarelo, né, e os blocos aqui em, em, as peças sanitárias, né, em amarelo, né, o texto do ambiente em verde e as cotas em amarelo, tá vendo, então, só pra elucidar um pouquinho melhor, eu vou pegar, essa, essas cores aqui, eu não vou deixar amarelo, tá, eu vou pegar aqui, ó, eu vou deixar, eu vou forçar numa cor diferente, ó, tudo que for arco imobiliário, eu vou colocar em outra cor, tá bom, então, aqui, ó, tudo que for arco imob, que é o mobiliário, aqui, ó, eu não vou deixar amarelo, eu vou deixar numa cor aqui, ó, num, num verde, tá, aqui, ó, tá bom, um verde, tá, só pra forçar, então, olha só, eu tenho aqui o template pronto, tá vendo aqui, ó, ó, né, a folhinha, tá certo, aqui, aqui tem as informações aqui da, 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 da planta, e aí eu vou imprimir a planta, tá bom, então, vamos lá, eu vou imprimir a planta, como é que eu faço pra imprimir? Eu venho aqui na, um botãozinho na impressão, né, no plot, e clico, essa folha aqui é uma folha 4, tá, então, ó, vamos lá, eu vou vir aqui, vou configurar pra imprimir PDF, quando vocês forem imprimir, pessoal, sempre imprimam, salve o PDF, tá, vamos supor, você tá trabalhando no escritório, tá, geralmente você vai ter as plotters, né, o que que são as plotters? As plotters são as, as, as impressoras grandes, né, se alguém não viu lá no, no, no pranchetário, geralmente o professor João mostra, né, lá tem uma, uma plotter que imprime em A2, se eu não me engano, ou A3, é uma plotter pequenininha, mas, ó, tá vendo, aqui tem lá, lá no, lá no, lá na ETS, parecido com esse modelo aqui, ó, tá, que é uma impressora que imprime em A3, ó, tá, só que você tem as impressoras grandes, né, ó, tá vendo aqui, ó, olha como essa aqui é grandona, né, é um rolo de papel de 50 metros, você põe um rolo aqui, como se fosse um rolo de papel higiênico, aí vai imprimindo, né, né, ela tem uma guilhotina que corta automaticamente, então, isso aqui é chamado de plotter, né, porque vem de plot, tá, então, ó, por isso que plot, então, voltando aqui, ó, eu venho no plot, né, aí eu vou configurar a folha, então eu venho aqui, ó, A4, né, paper size, eu ponho A4, tá bom, A4, e aqui eu vou colocar extend, né, o que que eu vou, plot area, o que que é, o what to plot, o que plotar, extend quer dizer o que, que eu vou plotar tudo que tá na tela, né, ele vai colocar tudo na tela, eu costumo colocar o window, o que que é o window, eu ponho aqui, o window, e aí eu faço a janela, aqui, ó, pegando daqui até aqui, tá vendo, como se fosse uma seleção, certo, e aí, eu venho aqui no paper size, e coloco o tamanho do papel, no caso, é um A4, então você vai colocar aqui, ISO, né, você pode ver que o AutoCAD, ele não tem assim, a letrinha, sempre tem um formato antes, que é a família, né, ANS é um tipo de família de papel, ART é um outro tipo de família, ISO, né, então aqui, eu tenho o ISO, então aqui, ISO A4, ISO A3, aqui, ó, ISO A4, 297 por 210, então eu vou escolher essa daqui, tá, aí, ó, o que que eu vou fazer, aqui eu escolho, aqui, ó, Portrait or Landscape, né, tanto faz, e aqui é importante, pessoal, tá vendo aqui, ó, Plot Scale, tá vendo aqui, ó, tem essa opção Fit to Paper, o que que quer dizer esse Fit to Paper? Esse Fit to Paper aqui, ele vai pegar o seu desenho, e vai enquadrar, vai redimensionar o desenho, no tamanho do papel, ou seja, quando você coloca esse Fit to Paper, automaticamente, você perde a escala, tá, a escala do desenho vai embora, por quê? Porque independentemente do tamanho do papel, ele vai enquadrar o seu desenho no tamanho da folha, né, no tamanho do papel, então, vamos supor, se ele fez um tamanho A3, e vai imprimir no A4, e colocar o Fit to Paper, ele vai pegar a sua folha A3, e vai enquadrar no A4, né, ou o contrário, você tem um A4, que é imprimir A3, você vai expandir, então, quando você põe a opção Fit to Paper, você perde a escala, tá, isso é, é importante ficar bem claro pra vocês, e aqui eu tenho o Fit to Paper, e aqui, ó, que eu tava explicando pra vocês, ó, do arquivo CTB, ó, das penas, ó, plot style, estilo de impressão, tá vendo aqui, ó, então, aqui, ó, se eu clicar aqui, ó, o que a maioria do pessoal faz? Imprime com o ACAD, né, o ACAD, e aí, ó, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o Fit to Paper aqui, ó, e vou colocar 1, tá, porque 1 para 1 quer dizer o quê? Que eu tô imprimindo no tamanho original, tá, tô imprimindo no tamanho original, eu vou dar um preview, ó, ó, eu tô usando a versão estudante, então aparece essa borda, tá, aí eu pergunto pra vocês, se eu, se eu salvar o desenho dessa forma, tá correto ou tá errado? Alguém pode me responder, considerando esse padrão que eu tô usando, tá certo imprimir dessa forma? Eu creio que tá errado. Tá errado, tá errado, tá correto. Por que tá errado? Porque o arquivo, ele não pode sair colorido dessa forma, ele tem que sair o quê? Ele tem que sair monocromático, né, ele tem que sair preto e branco, só com os móveis em verde, né, dessa forma que tá aqui, eu vou salvar, eu vou pegar, quer ver melhor, eu vou sair, e aí eu vou salvar, eu vou pegar aqui, o que acontece? Só pra explicar pra vocês, ó, o AutoCAD tem um, uma mania chata, que é o seguinte, mesmo você tendo a folha A4, que é aqui no meu desenho, é um A4 certinho, né, 297 por 210, tá muito certinho, e aqui eu escolhi o 297, só que quando eu mando imprimir, ele não entende, tá vendo que ele corta? Ó, por que ele corta? Você fala, caramba, se meu papel é A4, eu escolhi o A4, por que ele tá, ele tá cortando? por dois motivos, o primeiro, é porque tem essa porcaria aqui, da tarde, da versão estudantil, tá, então ele já come, um pedaço da folha, e o outro, problema, que qualquer tamanho do papel, no AutoCAD, tem uma margem invisível, uma margem interna, de 3 milímetros, tá, então, por isso que, o desenho fica cortado, tá vendo, por causa disso, porque, o AutoCAD tem uma margem interna, tá, uma borda interna, você tem que tirar essa borda, tá, então, olha só, aí tem duas dicas, como é que você faz pra tirar? Primeira opção, ou você entra na propriedade da impressora, vou vir aqui, propriedades, tá vendo, propriedades, aí você vem aqui, cadê, cadê, aqui, ó, custom properties, tá vendo aqui, custom properties, propriedades, e vem aqui, custom properties, clica aqui, tá vendo, ó, aí aqui, não, aqui não, desculpa, cadê, cadê, aqui, ó, é, aqui, modify standard paper size, tá vendo aqui, modificar, tá no tamanho do papel, então, aqui, você escolhe a folha que você tá usando, no caso aqui, o ISO A4, né, então, ó, ISO, aqui, ISO, aqui, ISO A4, tá vendo, vem aqui, clica em modify, ó, tá vendo essa linha tracejada aqui, ó, azul, ó, é a bendita da linha marginária, da linha interna, então, ele tá falando que é o seguinte, ó, a linha interna, o A4 tem 17, em cima e embaixo, e na esquerda e na direita tem 5 milímetros, então, você tem que zerar isso aqui, tem que deixar tudo zero, tá, dá um avançar, avançar, concluir, dá um ok, e um ok, tá, ó, tá vendo, ou se não, se você não, se você achar muito, eu acho demorada essa opção, você vem aqui, ó, e aí que você escolhe a opção bleed, tá, ó, tá vendo que tem essa opção aqui, ó, ISO Full Bleed, esse ISO Full Bleed é o papel que não tem a margem interna, então, você procurou A4 aqui, ó, ISO Full Bleed A4, tá aqui, ó, ó lá, tá vendo que saiu a borda vermelha, a borda vermelha sumiu, se eu der um preview, ó lá, tá vendo, ó, aí fica certinho, tá vendo, então, o que quer dizer essa borda vermelha, essa borda vermelha quer dizer que, o seu desenho, ele teoricamente está maior que a folha que você escolheu, tá, então tem que tomar cuidado com isso, tá bom, então anota essa dica, quando vocês quiserem imprimir, procurem a família do, Full Bleed, tá, porque o Full Bleed, ele não tem a margem interna, tá, ó, é uma dica aqui, ISO Full Bleed A4, tá, opa, aqui é o A3, ISO Full Bleed A4, tá, e aí, ó, é importante, para imprimir na escala, tem que ficar 1 para 1, tá bom, não pode colocar fit to paper, então, beleza, eu vou dar um preview agora, beleza, botão direito, plot, então eu vou plotar aqui, ó, eu vou plotar aqui na área de trabalho, como, é, versão, tá, versão 1, beleza, versão 1, vou salvar, aí ele automaticamente já, já abre, tá, desenho, já abriu, tá vendo, ó, então, já abriu aqui, aí o que vocês vão fazer, aí eu pergunto para vocês, tá certo? Não, por dois motivos, primeiro, tá tudo colorido, segundo, você não tem diferenciação de espessura, tá, então, como é que eu faria para imprimir corretamente, tá, então vamos lá, eu vou deixar aberto esse desenho aqui, só para a gente comparar, tá bom? Então, vamos lá, como é que eu faço para inserir aquele arquivo no AutoCAD, né, aquele arquivo, o CTB, vocês vão fazer o seguinte, ó, vocês vão fazer o seguinte, ó, vocês vão vir aqui no Azinho, no vermelho, tá, ó, aí vocês vão vir aqui na opção de Print, tá vendo aqui, Print, tá, Print, aí aqui vocês vão descer, ó, até achar uma opção chamada, Manage Plot Styles, tá vendo aqui, ó, Gerenciador de Estilos de Impressão, ó, Manage Plot Styles, é uma impressora e um pincel, tá, você vai clicar, e aí vai abrir uma, uma, uma pasta aqui no AutoCAD, tá vendo, vai abrir uma pasta com os estilos que já vem de fábrica do AutoCAD, então você tem aquele ACAD, você tem aqui o monocromático, aqui você tem o Grayscale, que é, é, cadê aqui, tons de cinza, né, então aqui você, aí é aqui que você vai jogar aquele arquivo, o CTB, né, aquele, aquele aqui chamado ETECKK, então, ó, eu vou vir aqui, no template, ó, tá vendo aqui, ó, vou copiar, copiar, e eu colo aqui, ó, ó, vocês podem ver que o arquivo, o, o diretório aqui, ó, tá na, tá na, na pasta do AutoCAD, né, do, do computador, tá vendo, ó, usuário, tá vendo aqui, ó, opa, fiz sem querer, então, beleza, tá, vem aqui, cadê o arquivo, ué, não copiou, caramba, ah, não, tá aqui, templateKK, fecha, e aí volta a impressão, vem aqui, ó, clica aqui, ó, plot, e aí, ó, beleza, você vai configurar tudo de novo, DWG to PDF, procura lá o ISO, full bleed, né, aqui, ó, ISO full bleed A4, aqui, ó, A4, né, coloca aqui o window, né, o window, aí você pega exatamente daqui, até aqui, aqui você deixa center to plot, pra deixar centralizado, e aqui você tira o fit to paper, pra ficar um pra um, tá, e agora, aqui, ó, tem que aparecer o template lá, cadê, 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 olha aqui, ó, template, ó, tá vendo, ó, aí eu dou um preview, olha como tá agora, aí eu pergunto pra vocês, tá correto ou tá errado agora, ó, agora o desenho tá correto, por quê? Eu vejo, exatamente, as cores, como elas devem ficar, por exemplo, ó, alvinarinho preto, ó, é, olha a diferença do texto, tá vendo, o texto da cota, olha como ele é mais fino, que o texto do ambiente, ó, tá vendo, então o desenho fica configurado certinho, tá vendo, então é só imprimir, vou colocar como versão 2, tá, ó, olha a diferença, ó, dá pra ver a diferença aí, tá vendo, ó, qual que é melhor, essa versão aqui, né, a versão que tá configurada corretamente, tá, então a dica que eu dou pra vocês é o seguinte, ó, quando vocês forem fazer o TCC de vocês, usem esse arquivo aqui que o professor disponibilizou, o template kk, né, por quê? Porque aqui no template já tem tudo, tudo configurado bonitinho, o projeto, tá vendo, vocês não precisam ficar perdendo tempo com, é, configuração, e, acreditem no que eu tô falando, parece ser besteira, né, você fala, ah, mas você tá frisando tanto nisso, mas é comum, em apresentação, né, é, a gente vê projetos, nesse formato aqui, ó, como eu mostrei, tá vendo, nesse estilo aqui, ó, tudo errado, tá, né, aí o que acontece, na hora que você pôr lá no projetor, tem aquela claridade da luz, né, tudo que é tom claro que acontece, você não enxerga, amarelo, por exemplo, amarelo, e outra coisa, o amarelo tem um problema grave, que é o que, quando você cheiroca alguma coisinha amarelo, na xerox sai, perde, né, você, dependendo da xerox, não pega o amarelo, né, amarelo, laranja claro, não pega, então, por isso você tem que prestar atenção, na, no template, tá, e o template, além de ter essa questão da configuração, da impressão, e dos layers, né, ele vai ter o que também de legal, que eu já preparei aqui pra vocês, ó, eu tenho aqui uma, mini biblioteca de que? De móveis, tá vendo aqui, ó, vegetação, já tá tudo configurado bonitinho, privada, pia, chuveiro, tá vendo aqui, ó, tá vendo aqui, ó, mesa de jantar, ó, tá tudo, ó, porta de correr, tá vendo, então, aqui, ó, os principais móveis, né, os principais mobiliários, já estão, é, aqui configurados, tá vendo, quando eu comecei, ó, só tinha isso, só tinha os principais, tá vendo, aí, na medida que eu vou encontrando algum móvel interessante, eu vou acrescentando aqui, né, na verdade faz um tempo que eu não atualizo, mas, tem bastante coisa, tem rede, tá vendo, ó, tem TV, e o mais legal, o que que a gente vai ter também, as legendas, ó, olha só, legenda de esgoto, projeto de esgoto, lembra que eu falei, ó, olha as curvas, ó, curva, joelho, T, tá vendo aqui, ó, ralo sifonado, olha lá, caixa de passagem, posto de visita, olha lá, legenda de elétrica, para quem for fazer o trabalho de elétrica, ponto de luz, arandela, tá vendo aqui, ó, lustre, ó, acho que tá tudo configurado, né, você vai ter legenda de telefone, tá vendo aqui, ó, legenda de telefone, legenda de antena, e legenda de TV a cabo, o que falta fazer aqui, é a de água fria, que não tem, mas eu preciso atualizar, mas aqui tem todas as instalações, menos de água fria, tá, também tem a quadra aqui, ó, quadra poliesportiva, enfim, aqui tem uma, dá para vocês aproveitarem bastante, o, esse, esse template, e além disso, eu também ponho para vocês aqui, ó, as folhas, olha que legal, se a gente vem aqui nas folhas ABNT, no layout, eu tenho o formato das folhas, o formato A4, A3, A2, A1, e A0, né, até falo, né, porque na verdade, de Cacá, né, que é o nome da escola, onde dou aula também lá no Brás, né, Carlos de Câmara, a gente chama de Cacá, então, é, por isso que é o nome, então aqui já tem o carimbo, ó, da escola lá, o carimbo da escola, esse formato aqui, ó, tá vendo, mas, mas vocês podem aproveitar, e mudar com as informações de vocês, coloca ETSP, tal, põe o logo da ETSP aqui, né, e põe, tá vendo, já tem até as, as folhas, tá, e aqui as folhas, ó, eu vou explicar isso pra vocês também, quer ver, eu vou pegar esse desenho meu aqui, do apartamento, eu vou copiar e colar ele, tá, vou vir aqui, ó, como é que você faz pra copiar um desenho no card, você vem aqui, ó, dá o CTRL C, né, vem aqui no template, vem no módulo, dá o CTRL V, aí o desenho vai ficar grudado no cursor, tá vendo, aí você põe aqui próximo de algum lugar, tá, ó, voltou na cor laranja, né, na cor amarela ou coisa, não tem problema, deixa eu ver, vamos lá, como é que eu configuro, como é que eu, como eu coloco o desenho na escala, no AutoCAD, né, lembrando que eu tô usando o, a viewport, tá, pra quem não sabe, a viewport é uma janela que, que mostra o que tá desenhando no módulo, tá, o que que eu vejo, muitos projetos eu vejo a folha no módulo, tá, a folha inteira do desenho tá no módulo, né, quer ver, é que eu não vou ter um exemplo aqui, que nos meus projetos eu faço tudo no layout, mas, não sei se alguém já viu, geralmente tem projetos que, o projeto inteiro, é, já vem no módulo, né, quer ver, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui pra mostrar pra vocês. aqui, aqui, esse projeto aqui, por exemplo, ó, esse projeto aqui, na época que eu fazia, o fato é que eu já tenho uns 15 anos aqui, ó, mas na época que eu fiz esse projeto, olha só, tá vendo, é, cadê, cadê, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, o projeto inteiro, ele tá no, ele, a apresentação dele, peraí, ah não, desculpa, esse aqui tá no, esse aqui tá certo, peraí, deixa eu pegar outro, esse aqui tava certo, vamos ver esse aqui, ah, esse aqui é um exemplo, por exemplo, esse aqui é um, é um desenho, um projeto, só que você pode ver o que, que toda a folha, toda a prancha, tá no módulo, tá vendo aqui, tá no módulo, tá, tem problema trabalhar assim, eu não vejo problema, tá, o problema é o que, quando você trabalha, dessa forma, ou ler a folha, no módulo, né, no módulo, pra você colocar o desenho na escala, você tem que alterar o tamanho da folha, entendeu, você tem que alterar o tamanho da folha, eu já acho mais complicado, e tem outra limitação também, outra restrição, quando você trabalha com, o bloco da folha, né, no módulo, se você tiver um, um desenho que tá numa escala diferente, você tem que alterar a medida daquele desenho, entendeu, e isso pra gente que trabalha com engenharia é péssimo, né, porque, imagina, por exemplo, um exemplo aqui, ó, esse projeto aqui, ó, tá na escala, vamos ver aqui, a planta, vamos ver se a gente consegue achar a escala desse, desse dito curjo aqui, ó, planta de residência, tá falando que é a escala 1 pra 100, certo, então tá bom, ele tá falando que o, o loge tem 10 metros de largura, mas será que tem mesmo? Você sempre tem que desconfiar, então, você vem aqui na, na régua, aqui, ó, aqui no TILITS, opção TILITS, e pega a régua aqui, tá vendo aqui, a régua, e pega a distância aqui, distância, e bate a distância, deixa eu habilitar aqui a opção do input, ó, olha lá, tá vendo, 10 metros, beleza, esse desenho tá na escala correta, né, mas por exemplo, ó, olha aqui, ó, esse aqui, ó, escala 1 pra 100, então beleza, eu peguei a distância, né, então realmente aqui, ó, 970, né, ó, aqui, a distância, então aqui tá batendo 10 metros, beleza, tá, 10 metros, agora, olha só, olha esse corte aqui, tá na escala 1 pra 200, certo, ó, corte bonitinho, tem hachura e tal, mas, ó, será que tem 1 metro e 20, tá falando que é a bancada, será que tem 1 metro e 20 mesmo, ou o pé direito, será que o pé direito tem 2,50 mesmo, não vai ter, quer ver, ó, eu vou pegar, e vou pegar a distância, eu vou pegar daqui, né, ó, ó lá, ó lá, estão conseguindo ver, ó, olha como tá informando a cota, 2,50, mas olha como tá informando a dimensão real do desenho, essa parede, ó, ela não tem 2, ela tá indicando 2,50, mas no desenho, olha quanto é o pé direito dela, ó, 1,25, metade, por quê? Porque tá na escala 1 pra 200, escala 1 pra 200, é metade, dá 1 pra 100, né, então tem que tomar cuidado com, 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 você colocar a folha no layout, tá, muitos professores ensinam dessa forma, eu acho errado, por quê? Porque se você coloca a folha no, no model, se você tiver, como eu falei, se você tiver um desenho com uma escala diferente, como é o caso aqui dos cortes, das elevações, você vai ter que alterar o tamanho do desenho, entendeu, e não é legal, porque às vezes você quer fazer, por exemplo, fazer uma conferência, uma medida rápida, na correria, às vezes o desenho não tem cota, você vai lá, você fala assim, ah, meu, o pedreiro tá pedindo lá pra saber quanto que vai ter, a, ele tá fazendo o telhado lá, mas ele quer saber quanto que vai ter o caimento final aqui do telhado, aí o que que você vai fazer, você vai lá na ingenuidade, e vai pegar a distância, né, ó, da última afiada de telhado até o chão, você vai lá, e fala pro cara, ó, vai ter isso aqui, ó, 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 perpendicular aqui, ó, vai ter, ó, 1 metro e 98, vai ter 98 centímetros, aí o que que vai acontecer? você vai bugar, você vai falar, caramba, como é que um, o final do telhado tem 98 centímetros, né, então, aí você fala, opa, tem problema aqui, o desenho não tá em tamanho real, não tá, a gente chama de escala natural, o que que é escala natural? É 1 pra 1, no AutoCAD você sempre desenha 1 pra 1, você sempre vai desenhar o desenho como ele tem a medida realmente, na folha que você vai configurar a escala, entendeu? Então, eu, evitem trabalhar dessa forma, tá, ó, de você colocar o layout, se você receber um projeto que já vem assim, beleza, claro, você nem vai ficar perdendo tempo em querer alterar o projeto do cliente, ou do seu colaborador, mas se você fizer um projeto do zero, não façam, esqueçam, trabalhar com isso, tá, fazer até um X aqui, não trabalhem dessa forma, essa forma está errada, tá bom, essa forma não presta, por quê? Porque pode prejudicar você na hora de fazer a conferência, a interpretação do projeto, como que você vai fazer? Você vai fazer assim, então, no exemplo aqui, você vai vir aqui, você vai pegar a folha do seu desenho, então, por exemplo, eu tô trabalhando com, eu fiz o meu apartamento aqui, aí eu venho, na verdade tá aqui, eu colei ele aqui, tá aqui, beleza, tá aqui o meu apartamento bonitinho, tá, só vou colocar as cotas, então, vamos supor, eu vou colocar as cotas aqui, vamos supor, imagina que eu quero imprimir esse apartamento, na escala 1 para 50, beleza, eu quero 1 para 50, então, eu venho aqui na escala 1 para 50, ó, então, eu vou pegar, tá faltando as cotas, né, as cotas de planta, então, eu vou copiar, botão direito, copy, e aí, eu vou jogar para lá, então, eu vou colocar aqui, tá, então, eu vou colocar aqui rapidamente, aqui na sala, aqui na cozinha, aqui a área de serviço, nem vou colocar, vou colocar aqui no banheiro, peraí, eu vou colocar aqui no dormitório, aqui no dormitório 3, aqui no dormitório 2, e aqui na sacada, o banheiro, eu vou pôr o macro 1 aqui, só que eu, só que eu vou, pô, meu Deus, peraí, o dedo, quanto eu usei sem querer, peraí, deixa eu colocar de novo, então, aqui ó, na cozinha eu vou pôr mais isso aqui, aqui, aqui tá bom, aqui tá bom, aqui tá bom, tá bom, tá bom, aqui eu vou pôr aqui, beleza, então, vamos ver o banheiro aqui para cima, e a cozinha eu vou pôr mais para cima aqui, tá, então beleza, então aqui só vou colocar aqui a S, né, para ser que era de serviço, beleza, então vamos lá, vamos supor que a sala está na cota 0, então, a varanda geralmente é um pouquinho mais baixo, né, então vou colocar aqui ó, é menos 0,3, tá, menos 0,3, o dormitório também, mesmo nível da sala, o banheiro, ele também vai ter menos, ele vai ter 3 centímetros a menos, então, também é menos 3, e a cozinha também, a cozinha vai ter menos 3 também, menos 3, né, como eu tenho um desnível aqui, eu tenho que desenhar o desnível, né, então eu vou fazer uma linha aqui, tá, aí eu faço uma linha aqui na varanda, na sacada não precisa, e aqui no banheiro, né, para representar o desnível, aí eu pego o pincel, o pincel, que é o Match Properties, e aí eu copio, é, a configuração da parede no piso, tá, pronto, eu imagino que eu quero imprimir meu projeto na escala 1 para 50, né, então, como você já tem as folhas, você vem aqui em folhas ABNT, você escolhe a que você quer, então, no caso, eu vou apagar tudo, eu quero na, na, a 4, então, eu apago tudo, tá vendo, e deixo a 4, é, lembra que eu falei da viewport, a viewport já está, configurada aqui no desenho, se você pegar aqui, selecionar esse retângulo, e clicar com o botão direito, e vir em propriedades, ó, cliquei no retângulo, propriedades, ó, viewport, tá vendo, então a viewport é a janela do modo, se eu clicar duas vezes na viewport, ó, você pode ver que a borda dela fica mais grossa, ó, e eu estou dentro do desenho, tá vendo aqui, ó, ó, se eu der zoom, ó, eu vou aproximar, ó, tá vendo, ó, eu vou aproximar, o meu desenho aqui, tá vendo, ó, tá vendo, quer ver, eu vou fazer um, uma brincadeira com vocês aqui, eu vou manter aqui, ó, eu vou apagar tudo, eu vou deixar só o A4 e o A0, tá, a gente vai fazer uma brincadeira aqui depois, então beleza, peguei essa linha sem querer, então vamos lá, eu quero colocar na escala 1 para 50, né, como é que eu faço aqui, centralizo aqui, então, ó, presta atenção, como você vai fazer, você vai clicar duas vezes na viewport, né, já está criada, aí você vai dar um zoom mais ou menos próximo do seu desenho, tá, ó, tá vendo aqui, aí como é que você faz para deixar na escala, tá, você vai digitar, olha só, presta atenção, você vai digitar Z, de zoom, vai dar um enter, certo, vai aparecer a lupinha, aí ele vai perguntar aqui embaixo, ó, o que que você quer, aí aqui você vai digitar, você vai digitar assim, ó, mil, tá, mil, dividido, mil, barra, né, mil dividido, a escala que você quer, ou seja, o denominador da escala, se eu quero ir para 50, eu vou digitar aqui 50, tá, então vai ficar mil, dividido por 50, e você coloca aqui a palavrinha mágica, XP, ele vai entender o que vai pôr na escala, na autocagem, XP quer dizer, você colocar na escala, então aqui, ó, você vai, você vai fazer o que, você vai digitar um enter, tá, ó, vendo que deu um leve zoom, olha aqui embaixo, 1 para 50, então quer dizer que essa, essa viewport, ela está exatamente na escala 1 para 50, tá, tem que tomar cuidado para quê, se você usar a rodinha aqui, ó, já era, você perde a escala, tá, então tem que tomar cuidado com isso, eu vou fazer de novo, tô fora da folha, ó, clico duas vezes, tá, clico duas vezes, dou um zoom aqui, vamos lá, Z, enter, 1000, barra, a escala que eu quero, 50, XP, 50, 50, ó lá, deu um zoom, tá vendo, travou, aí, ó, você tem que usar a mãozinha, tá, o pan, tá, ó, é que meu mouse está bom, mas se você tiver a mãozinha ruim, clica com o botão direito, pan, ó, aí você enquadra o seu desenho, na verdade, não ficou muito bom, né, porque a indicação da janela aqui não coube, tá vendo, mas eu vou deixar assim mesmo, tá, ó, beleza, aí você faz o que, você trava o viewport, ó, tá vendo aqui embaixo tem um cadeado, ó, clica no cadeado, ó, vai ficar azul, aí você pode dar zoom à vontade, que não tem problema, o desenho está bloqueado, tá, clicou duas vezes fora, saiu da viewport, ó, clicou duas vezes dentro, clicou duas vezes está dentro, uma dica, como é que você sabe se você está dentro ou fora da viewport, ó, aqui vai uma dica, quando você está fora da viewport, aparece o esquadro aqui, tá vendo aqui, ó, o esquadro aqui, ó, de 30 graus, ó, tá vendo aqui, ó, quando aparece esse esquadro, quer dizer que você está fora, você está no layout, quando você clica duas vezes dentro, o esquadro some, e aparece o que? aparece a referência, não, o x, o y, a mesma coisa quando está no model, ó, está vendo aqui, ó, ó, a referência aqui, ó, x, o y, quando você está dentro da viewport, também aparece o x, o y, quando você clica duas vezes fora, aparece o esquadro, tá, se por acaso você quiser dar o comando para sair da viewport, você edita ps, de paper space, dá um enter, e ele automaticamente sai, tá, ó, beleza, agora você me pergunta, tá bom professor, mas e se por exemplo, eu quisesse fazer uma folha, né, com escalas diferentes, né, então aí que, aí que fica o que, aí que fica, é, a principal função da viewport, você pode trabalhar com escalas diferentes, no mesmo desenho, tá, quer ver, ó, eu vou pegar esse, eu vou pegar esse desenho aqui, ó, só como exemplo, tá, ó, eu vou pegar esse, eu vou pegar essa planta aqui, tá, ó, vou apagar aquele meu apartamento, não vou apagar, vou pegar aqui a minha, a minha planta, a sua planta, tá, ó, vou pegar aqui a planta, ok, e eu vou pegar aqui, ó, vamos ver aqui, eu vou pegar dois cortes, tá, então vou pegar aqui, o corte A, tá bom, o corte A, e o corte B, tá bom, aqui ó, o corte B, tá, o corte B, e também vou pegar aqui, é, deixa eu ver se tem uma escala diferente, aqui não tem escala diferente, tá tudo, opa, um para 200, ou um para 100, tudo bem, então vamos lá, vou pegar tudo, vai, vou pegar todas as, todas as, as fachadas e cortes, então eu vou dar o CTRL C, vou jogar aqui no meu desenho, no template, né, no model, claro, eu sempre jogo o desenho no model, né, CTRL V, ó, jogo aqui do lado, tá, ok, esse desenho tá fora de padrão, não tem problema, então eu quero mostrar para vocês, ó, eu vou, só mover um pouquinho, tá bom, deixa eu mover aqui para o lado, tá, então, ó, eu quero apresentar, esse projeto, na, aqui ó, na folha, tá, então, beleza, né, você fala assim, professor, tudo bem, né, você me falou que o, o formato de folha que você me informa, já tem uma viewport, né, mas e se eu quiser criar uma viewport nova, não tem problema, eu vou pegar isso aqui, vou apagar, seleciono, e deleto, deletei, tá vendo, então, você vai digitar aqui, ó, tá, anota essa palavrinha aqui, esse comando, MV, que é o, é, MV, tá, ó, aí você vai fazer um retângulo, ó, o retângulo que eu fiz aqui, ó, é uma viewport, se eu clicar duas vezes dentro, ó, ó, e der um zoom, ó, ó, ó o meu projeto aqui, ó, tá, se ficar, aparece assim, nada aqui, quer dizer que você tem alguma sujeirinha, então, no meu caso aqui, ó, ó, eu sei que o meu projeto tá aqui, ó, ó, eu dei um zoom, ó, ele tá aqui, tá, ó, mas tem alguma coisinha lá embaixo, tá vendo que tem uma sujeirinha aqui, ó, ó, tem um fogão aqui, apaga esse fogão doido aqui, agora sim, centralizei, então vamos supor, beleza, professor, eu fiz aqui, né, a viewport, mas é claro, tá muito pequena, então você vai pegar a viewport, e vai aumentar ela bem de tamanho, vou enquadrar ela aqui, e vou deixar ela bem grande aqui, certo, ó, beleza, então eu quero colocar essa planta na escalão para 200, né, ó, então eu clico duas vezes na viewport, e digito lá, z de zoom, né, mil, barra, 200, xp, dou um enter, ó, opa, o que aconteceu, ó, o desenho, ele ficou, não, é um para 200, não, ah, desculpa, um para 100, tá, vamos lá, então, z, só que aqui, deixa eu só ver uma coisa, que eu acho que aqui está desenhado em metro, se eu não me engano, não, está certo, tá, vamos lá, z, mil, dividido, né, não, desculpa, mil, dividido por a escala que eu quero, 100, né, 100, xp, dá um enter, ó, xp, está na escala 1 para 100, tá, então, olha só, olha, está vendo aqui, o que acontece, deixa eu só conferir se essa folha está, ó, na escala 1 para 100, né, esse desenho aqui, ó, ele, a folha ainda ficar muito grande, está vendo aqui, ó, é, eu posso aproveitar bem, eu posso colocar uma escala bem melhor esse desenho, está vendo, ou poder pegar uma folha do tamanho menor, tá, mas eu também peguei o A0, né, eu exagerei, mas tudo bem, vamos colocar numa escala aqui, ó, bem bacana aqui, ó, eu vou dar um zoom, ó, está vendo aqui, ó, ó, vou dar um zoom, ó, ó, certo, ó, então, beleza, né, parece que está bom, aí aqui, ó, uma dica, você vai ver um número aqui, está vendo aqui, 39, cuidado, esse número aqui não é a escala, tá, esse número aqui é o mil dividido pela escala, né, então aqui, ó, se está, vamos supor, arredondando 40, não é que está na escala 1 para 40, aí você vai fazer o que? você vai pegar lá o seguinte, ó, você vai pegar lá a calculadora, certo, aí você vai digitar mil, dividido por esse número que aparece aqui, aí sim vai dar escala, então, 40, vai, então, esse desenho aqui na forma que está, está mais ou menos na escala 1 para 25, tá, na escala 1 para 25, né, está uma escala bem grande, então, eu vou arredondar aqui, vou colocar na escala 1 para, 1 para 50, vamos lá, tentar colocar na escala 1 para 50, Z, Enter, mil, dividido pela escala que eu quero, 50, XP, ó, está vendo, ainda, ainda, ainda ficou, né, vamos tentar na escala 1 para 25, então, Z, Enter, mil, barra, barra, 25 XP, agora sim, ó, então, essa folha aqui, ó, ela está na, esse desenho, da forma que está, ele está na escala 1 para 25, tá, aí eu pego essa viewport e vou criar mais uma nova, então, por exemplo, MV, abro uma viewport aqui, né, entro, e aí, ó, eu dou um zoom aqui, por exemplo, eu quero mostrar, por exemplo, esses três cortes aqui, né, então, a mesma coisa, vou colocar na mesma escala que estava, então, vou colocar na escala, essa aqui estava na escala 1 para 100, né, aqui eu vou colocar na escala 1 para 25 também, então, vamos lá, Z, Enter, mil, dividido por a escala que eu quero, 50, vai, 50, XP, ó, dessa forma aqui, ó, tá muito pequeno, então, eu posso deixar uma escala menor, Z, Enter, mil, dividido por 25, XP, já fica melhor, tá vendo, ó, vou deixar assim, por exemplo, tá, aí você ajusta, né, então, no caso aqui, se não coube, você pode aumentar aqui, né, você pode aumentar até aqui, enquadrar, né, e se não couber, aí você tem que mover o desenho mesmo, aí não tem jeito, então, você pega aqui, por exemplo, lá, eu vou pegar esse corte aqui, coloca aqui embaixo, né, mais ou menos, aqui, assim, né, aí é ajuste, né, aí é, ó, coube, joga um pouquinho para cá, ou melhor, vou deixar assim, ó, vou aumentar tudo aqui, e aí eu enquadro, se você quiser tentar mover na viewport, não tem problema, você não pode mover, tá, ó, vamos por aí, eu quero deixar aqui, ó, eu corto aqui, isso aqui, eu ponho aqui embaixo, entendeu, você vai ajustando, né, ó, eu vou pegar esse corte aqui, vai dar certo, então, eu vou fazer no model mesmo, ó, tá, só para, para ilustrar aqui para vocês, fora de ordem mesmo, tá, só para, só para caber, é aqui, eu posso, diminuir, é, ligo o horto aqui, para ficar um pouquinho menor, só para caber mesmo, tá, ó, beleza, perfeito, ó, ó, certo, aí, aí, você vem o que, você vem aqui, trava viewport, né, vem aqui na, na planta aqui, ó, trava viewport também, e aí, ó, se você quiser esconder a borda da viewport, né, para não ficar esse verde feio, já tem um layer específico dela, se você ver aqui na, 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 na camada, se eu não me engano, já tem um layer aqui da, da viewport, aqui, vamos ver aqui, se tem aqui, ó, já tem um layer da viewport, eu acho que não tem, peraí, vamos ver aqui, vem aqui na lista, procura, né, texto gerais, layer, legenda, descrição, tabela, é, eu acho que não tem, mas tudo bem, eu vou ensinar como faz, ó, se você quiser, é, não mostrar a borda da viewport, né, porque assim, eu vou imprimir o desenho, né, ó, eu vou imprimir lá o desenho, imprimir, vou colocar aqui no padrão, mais ou menos, tamanho da folha, aqui é um a zero, né, então eu vou colocar iso, full bleed, lembra do full bleed, ó, iso full bleed a zero, né, aqui, ó, iso full bleed a zero, é, o window, né, o window, então eu pego daqui até aqui, center, deixar um pra um, beleza, dá um preview, ó, tá bacana, só que, ah, não, não quero essa borda, tá vendo que tem uma borda verde que eu fiz aqui, não quero essa borda, então, quando você trabalha com viewport, o ideal é você ter uma camada da viewport, né, uma layer da viewport, então é simples, ó, você vem aqui, clica no layer, aí você vai clicar aqui no layer novo, vai escrever viewport, tá, viewport, tá, ou eu também ponho assim, não imprimir, tá, não imprimir, por quê? aí você vai habilitar esse layer para não ser impresso, ou seja, ele aparece na tela, mas a borda dele não é impressa, então, cadê, cadê, tem impressorinha aqui, cadê impressor, aqui, aqui, ó, tem a coluna impressora, ó, põe não plotar, tá vendo o símbolo de bloqueio, deixa aqui assim, ó, aí beleza, fecha, seleciona aqui a viewport, e põe ela no layer dela, aqui no layer não imprimir, cadê, cadê, aqui, não imprimir, ó, tá, coloca by layer, beleza, né, aí você dá um plot aqui, ó, essa linha aqui não vai aparecer, ó, a linha entre a planta e os cortes, ó, ó, lá, tá vendo, ó, não aparece, tá vendo, então você pode criar um layer chamado não imprimir, e colocar a opção de bloquear impressão, tá, ó, coincidentemente, esse projeto que foi feito, ele ficou bom nesse padrão, né, do template kk, até ficou num padrão bom, só a cor da parede ficou um pouco estranho, mas, tá, tá razoável, beleza, então vamos ver aqui o horário, só pra gente ver como é que tá aqui, 87, então eu ia explicar a parte de topografia, pessoal, mas eu acho que eu vou deixar pra próxima aula, tá bom, que eu ia explicar pra vocês como fazer perfil no, no autocad, no autocad, o perfil do terreno, tá, pra vocês saberem fazer um corte da, da, o terreno no corte, tá bom, mas eu vou explicar na próxima aula como que faz, tá bom, então, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta pra fazer? Professor, boa noite. Boa noite. Quando você colocou lá na folha, não resolveu o problema da escala, do corte da escala ainda, né? Oi? A elevação. Peraí, peraí, deixa eu voltar aqui. Aqui, você tá falando? Isso, você colocou na escala, mas o corte tá na escala errada ainda, não tá? Então, ele tá na escala, como eu configurei, ele tá na escala 1 pra 20, né? 1 pra 25. Aqui teria que mudar, né? Então, aqui no caso, ó, aqui, ó, ó, lembra que eu falei? Pra você saber a escala, depois que você edita o viewport, esse número que aparece aqui, o pessoal se confunde, esse valor que aparece aqui, não é a escala, é o fator da escala, são diferentes. Você pega esse número que apareceu aqui, ó, e divide, ó, mil, dividido por 25, né? Por 40. Aí vai dar escala, ó, mil dividido por 40, 25, entendeu? Olha aqui na planta, ó, a planta tá aparecendo 40 também, então, se eu pegar mil, e dividir por 40, vai dar 25, entendeu? Aí aqui é só mudar na folha mesmo, você vem aqui, ó, ele tá com um bloco, deixa eu explodir, aproveitando o gancho que você perguntou, eu vou ensinar uma dica pra vocês, ó, como é que você faz pra substituir palavra no AutoCAD? Você quer mudar várias palavras de uma vez só, então, por exemplo, tudo que era escala 1 pra 200, mudou pra 1 pra 25, né? Você vai fazer isso aqui, ó, você vai dar o comando localizar, que é o find em inglês, ó, find, tá vendo aqui, ó, find, dá um enter, esse recurso é muito bom, ó, então, aqui eu vou, o que que eu quero procurar? Eu quero procurar como tá escrito ali, ó, 1 pra 200, né? Aí eu ponho aqui pra listar, e dou um find, ó, ó, tá vendo aqui, ó, ele vai elencar pra mim, ó, todos os textos que é escrito 1 pra 200, né? Então, se eu clicar duas vezes, ele joga pra mim, ó, ele dá um zoom onde eu quero, tá vendo isso? Esse recurso é muito legal pra você pesquisar, tipo, um material, alguma coisa específica, o nome de uma rua, sei lá, né? Você digita aqui, dá o comando find, né? É que nem o localizar na internet, ctrl F, né, ctrl L, mesma coisa, tá? E aí você substitui, então, ó, eu coloquei 1 pra 200, eu quero mudar, né, replace, replace em inglês é substituir, então eu vou pôr 1 pra 25, né? E aí, ó, eu clico nessa opção aqui, ó, replace all, substituir tudo de uma vez, ó, aí ele vai perguntar pra mim, você quer repor os blocos também? Também, ó, ele vai falar pra você, ó, substituir o 7 de 7, olha que legal, ó, tá vendo aqui, ó, o que era 1 pra 200 se tornou, se tornou 1 pra 25, tá? Então, vocês podem usar esse recurso aí também, tá? Que é um recurso bastante útil, tá? É, outras dicas de autocad, já vou aproveitar, passar pra vocês, comandos que poucas pessoas conhecem, é, são, três comandos, o primeiro comando é o seguinte, tá? É, limpar o desenho, beleza? Como é que você faz pra limpar o desenho? Você vai digitar isso aqui, ó, purge, tá? Purge, purge, dá um enter. O purge, os autocadus anteriores tinham uma carinha diferente, o que que é o purge? Purge em inglês é limpar, né? É, como se fosse clean. Então, ó, aqui você vai, você vai fazer o que? O que que é o purge? São elementos que não estão sendo usados no desenho, blocos, estilo de texto, layers, então tudo que não está sendo usado no desenho, que está ocioso, está ocupando espaço e é inútil. Então, pra você limpar, você vem aqui, ó, nessa opção aqui, ó, purge, ah, tá vendo? Limpar tudo, ó. Ó, vai clicando até limpar. Quando você não conseguir apertar mais, quer dizer que ele já limpou tudo, tá? Então, é a primeira forma de limpar os elementos ociosos no CAD, tá? Comando purge. O segundo comando, também, que eu uso bastante, é o comando pra corrigir erros, né? O que acontece? Tem um arquivo que está passando de computador pra computador, né? A galera está trabalhando no TCC, cada um faz um pedaço, então copia e cola, né? Vai juntando bloco da internet, então você vai criando erros, vai acumulando erros no desenho. Os bugs, né? Que a gente chama os bugs. Então, pra você limpar os bugs, os erros, né? Você dá esse comando aqui, comando audit, que é uma varredura, né? Audit de auditoria. A-A-U-D-I-T, ó, audit, tá? Dá um enter. Aí ele vai perguntar pra você, ó, fix any errors detected, ou seja, quer corrigir todos os erros detectados? Yes, você vai digitar yes, né? Sim, e dá um enter. Aqui embaixo, ó, ele faz uma varredura, não sei se deu pra ver aqui, ó, aqui, ele faz uma varredura. Aí ele vai falar pra você, ó, total de erros encontrados, dois. Total de erros fixados, né? Fixos é que é corrigidos, né? Corrigidos, dois. Então, tinha dois erros, ele corrigiu dois erros. Esse comando faz o quê? Ele deixa o comando mais leve, e ele aumenta também a segurança do desenho, tipo, a chance de, a probabilidade, a chance do desenho travar é menor, tá? Então, vamos lá, comando purge, né? Comando purge pra limpar, comando audit pra, 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 limpar o desenho, né? E também tem um, um outro, um outro comando, que é o comando de, de, de recuperação de arquivo, né? Então, é o seguinte, toda vez que você trabalha com AutoCAD, ele geralmente faz, salva um arquivo de, um arquivo de backup, né? Quer ver? Eu vou salvar esse arquivo aqui, ó, na minha área de, na pasta de downloads, tá? Então, aqui, ó, só pra vocês entenderem. Eu vou criar uma pasta aqui, chamada, exemplo. Então, ó, eu vou, eu vou salvar esse arquivo aqui, ó, vou colocar como projetinho. O projetinho, certo? Salve o projetinho, ó, ele tá salvo. Fechei ele, vou fechar tudo. Tá? Fechei tudo. Se eu vier aqui na pasta do projetinho, ó, pasta do, do exemplo, né, tá vendo? Ele tá aqui, ó, né? Então, beleza, tá bonitinho. Ah, beleza, outro dia, vou continuar trabalhando. Então, você abriu ele aqui, né? Beleza, você vai continuar trabalhando. Então, vamos supor que você foi lá e, sei lá, alterou alguma coisa, fez um círculo aqui, tá? Aí, você vai salvar o desenho. Salvou, né? E fechou ele. Eu só fiz um círculo ali. Tá? Ó. Tá vendo aqui que ele criou um arquivo chamado BAC, ó? BAC, ó. Tá vendo aqui, ó? BAC. BAC é de backup, né? Então, assim, como o AutoCAD é um programa que ele é um programa suscetível a travamento, ele é comum ali travar, então, o AutoCAD automaticamente faz uma cópia de segurança do arquivo, né? Então, olha só, eu trabalhei em cima, fiz um círculo, mas travou o desenho. Então, eu posso tentar recuperar o meu desenho, por esse arquivo aqui, tá? Vamos supor que corrompeu o arquivo, eu não consigo abrir mais. Então, o AutoCAD, ele tenta, né, fazer um backup automático do arquivo. O que que você faz? é só você renomear, você vem aqui, renomear, e tira o backup, apaga o backup, tá vendo? O backup, e coloca um na frente, né, sim, ó, o que que ele vai, é, aqui tem uma observação, o que que vai acontecer? Ele vai falar que é arquivo, mas tá errado, é um arquivo DWG, então, você dá, você vem aqui, renomear, e põe na frente, ponto, DWG, que é o formato do arquivo. opa, desculpa, coloca aqui, ó, ponto DWG, tá, ó, aí ele configurou certinho, aí você tenta abrir o arquivo, né, ó, ó, tá, ó, abriu, ó, ele abriu o arquivo original, o círculo perdeu, né, mas vamos supor que o arquivo travou, e você não tá conseguindo abrir ele, né, então tem a opção do recover, né, que é o recover, então assim, você abriu o autocad, o autocad tá na tela inicial aqui, você vai vir aqui, ó, na opção do A, aí você vai vir aqui no recover, tá vendo aqui, recover, ó, ó, recover, repair a damage drawn file, ou seja, recupera, né, na verdade, tenta recuperar um arquivo danificado, então, clica aqui, e aí você vai tentar abrir seu arquivo, ó, aí ele vai fazer uma varredura, tá fazendo uma varredura, tá vendo, ele demora, ele tá fazendo uma varredura, uma correção, no desenho, ó, auditoria detectou nenhum erro no arquivo, então o arquivo tá intacto, tá, ó lá, olha lá, tá vendo, funcionou, ó, tá vendo, então é uma forma de você, na verdade, duas formas, né, você renomeia o arquivo BAC como DWG, tá certo, e você tem a opção do, do recover, tá bom, ó, você vem aqui e põe a opção do recover, para tentar recuperar o seu arquivo, tá, e por último, só para finalizar, para fechar aqui, tá bom, ó, cadê, 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 esse recurso é, 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 é muito legal, porque, olha, olha o que o AutoCAD consegue fazer, as versões mais novas, imagina, que você tem um arquivo em PDF, um cara foi lá, a gente mandou um arquivo em PDF, vou abrir um arquivo qualquer aqui, vou pegar um arquivo em PDF aqui, um projeto, aqui, por exemplo, vou abrir essa, essa planta aqui, é um exercício qualquer aqui, tá, imagina que você quer converter, né, esse arquivo em PDF para o AutoCAD, tá vendo aqui, dá para fazer, tá, ó, então, olha só que interessante, ó, você vai fazer o que, ó, você vai pegar, imagina que você se arquivo, tá lá na pasta só de downloads, você baixou, ó, você vai pegar esse arquivo, e vai salvar lá na pasta de downloads, e deu erro, peraí, vou apagar tudo, então, aqui, ó, o arquivo seu está aqui, né, você quer fazer o download, você quer converter esse arquivo no AutoCAD, né, então, como é que você faz, né, a plantinha, você pode fazer o seguinte, tá bom, você tem esse arquivo aqui, quer converter, você quer converter em AutoCAD, dá para fazer, você vai abrir um arquivo novo, tá vendo, arquivo novo, aí aqui, ó, você vai dar o arquivo, esse arquivo aqui, ó, PDF Import, Tá vendo aqui, ó, PDF Import, tá, ó, aí ele vai falar aqui, ó, selecione o PDF Underlay ou File, então, você vem aqui, clica em File aqui, ó, File, e aí você procura o arquivo, né, então, no caso, aquela plantinha lá, então, tá aqui, ó, planta, e dá um Open, tá, Open, aí, olha que legal, ele já reconheceu o arquivo, aí, olha que show de bola aqui, ó, você dá um OK, ó, está convertendo 740, olha lá, converteu, ó, que bacana, então, o PDF, ele converteu em AutoCAD, ó, e se o desenho original, se o PDF original foi feito no AutoCAD, melhor ainda, ele reconhece tudo, às vezes dá uns probleminhas, por exemplo, aqui o texto, ó, não tá como o texto, tá vendo, ó, o texto foi convertido em linhas, tá vendo aqui, ó, aí são de menos, né, o desenho mesmo, você tem o desenho intacto, né, ó, tá vendo, imagina você ter que, né, retrabalhar, então, do AutoCAD 2018 pra cá, se eu não me engano, 2017, não me lembro, 2017, ele teve esse recurso, então, assim, uma das melhores ferramentas que teve, foi realmente essa opção do PDF import, de converter arquivo PDF, por quê? antigamente não tinha esse recurso, existiam programas que convertiam, mas era uma porcaria, sabe, você convertia o arquivo, ele vinha falhado, borrado, nunca ficava bom, agora a Autodesk aqui não, a Autodesk criou uma tecnologia que converte o arquivo, show de bola, o arquivo fica perfeitinho, no DWG, principalmente se o PDF foi feito originalmente, né, é um arquivo originário do AutoCAD, tá, então, esse comando aqui, PDF import, tá, ajudaram em vocês, beleza, pessoal, então, era isso que eu queria passar, tá bom, como sempre, essa aula aqui vai estar gravada no, lá no, no canal, tá bom, aí depois vocês assistem a aula lá, para tirarem uma dica, eu acho que isso aqui é uma das aulas mais importantes que eu dei, porque aqui tem muita dica de CAD que ajudam vocês no, no TCC, tá bom, e na aula que vem eu vou fazer uma aula sobre topografia, eu vou ensinar vocês a fazer o perfil do terreno, tá, para vocês saberem se vai precisar fazer corte ou aterro no, no projeto de vocês, tá bom, a partir das curvas de nível do Geo Santo, tá bom, pessoal, então, vamos fazer uma pausa aí, 9h15 a gente volta na aula de hidráulico, beleza, eu vou estar encerrando aqui, tá bom, obrigado, beleza, até a próxima. Obrigada. Obrigada.